Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro, agora são 9h41. Nós estamos fazendo o nosso passeio da manhã, né, para garantir aí a nossa vitamina D. E eu vou aproveitar e vou encontrar com o Marcos. Ele daqui a pouco está chegando. Aí eu vou aproveitar e passar lá na pracinha com as crianças, deixar eles brincar um pouquinho lá. Aí esperar o Marcos. Eu vou pedir ele comprar uma carne para fazer almoço, que lá em casa não tem. Hoje, graças a Deus, o dia está bem produtivo. Eu já fiz no devocional, consegui me arrumar no básico. Arrantei todas as bagunças da casa, limpei o banheiro. Está faltando lá só limpar o fogão e lavar as vazias. Dei café para as crianças, dobrei, guardei roupa, coloquei roupa para lavar. Já fiz já um bocado de coisa lá em casa. Aí eu tenho que fazer almoço e lavar as vazias, limpar o fogão. E acho que na parte da tarde eu vou conseguir me dedicar às coisas que eu preciso. Mas aí eu vou mostrar tudo para vocês. 3 e 5 e eu estou aqui no quarto com o Misael. Porque o Matheus foi para a escola. A Maria Eduarda foi na casa de uma amiga dela fazer trabalho. O Miguel está dormindo aqui no quarto lado. O Marcos está dormindo no outro. Amanhã foi um pouco corrida. Eu fui encontrar com o Marcos, mas eu encontrei com ele no meio do caminho. Acabou que nem deu tempo. Porque ontem ele chegou aqui e já era por volta de umas 10. Ontem não. Ontem? Ontem, ontem de ontem. Não sei que dia mais que foi que eu fui encontrar com ele. Aí eu achei que hoje ele fosse chegar no mesmo horário. Mas quando era umas 10 para as 10, 15 para as 10, nem lembro mais a hora, ele já estava chegando. Aí eu encontrei com ele ali na metade do caminho. Aí nós voltamos para casa, resolvemos algumas coisas. Ele foi para o mercado, comprou algumas carnes. Eu limpei frango, separei as carnes certinhas, já congelei. Ajeitei o almoço, nós fizemos o devocional. Depois eu fui colocar as crianças para dormir. Na verdade, o Miguel e o Misael dormiu mais de manhã. Então agora de tarde ele está acordado. Eu já resolvi já também uns negócios do meu telefone também que eu estava precisando de resolver. Porque eu tenho de operadora, vocês já viram. Então eu fiquei grande parte da manhã tentando resolver isso daí. Aí o telefone estava ocupado, né? Eu nem ia poder gravar. Mas eu estava aqui fazendo uma aula do curso, né? Que agora eu comecei, eu terminei ontem. Acho que foi ontem o de criação. Não, de homeschooling, né? Que eu fiz pela segunda vez. E agora eu estou fazendo o de criação de filhos pela segunda vez. Aí eu estava ali com o Misael e ouvindo uma aula do curso. Eu gosto de todo dia ouvir uma, gente. Porque vai motivando, né? Porque às vezes a gente tende assim a querer relaxar. Mas se a gente é motivado todos os dias, fica mais fácil a gente praticar. É a mesma coisa quando a gente já começa o dia fazendo um devocional, né? Lendo a palavra, orando, meditando, colocando um louvor. O nosso dia é diferente, gente. Agora se a gente já começa assim, já direto, sem fazer uma oração, sem ler uma bíblia. Também é diferente, gente. Parece assim que... É, é tudo diferente, gente. Eu tenho pedido a Deus pra que a minha motivação seja Ele. Que se a minha motivação for o Senhor, gente. Com Ele eu sei que eu posso fazer todas as coisas. Mas sem Ele também nada eu posso fazer. E eu fico assim, gente, de cara... Como que Deus ouve a nossa oração? Às vezes a gente acha que não. Ou às vezes a gente acha também que a gente vai orar aqui agora. E a resposta já vem na hora, né? Mas às vezes eu... Quantas coisas que eu não vivo hoje. Que é a resposta de orações que eu fazia assim há anos atrás. Eu tenho pedido a Deus só um exemplo pra vocês entenderem. Pra Ele me dar sabedoria. Pra administrar o meu tempo. Que é muita coisa pra fazer, gente. É marido. É vida com Deus primeiramente. É marido. É filho. É casa. É as coisas que eu tenho pra fazer. É muita coisa. E se eu não ter sabedoria pra administrar o meu tempo. Eu acabo fazendo escolhas erradas, né? Fazendo coisas que às vezes não tem tanta importância. E deixando as coisas que são sem importância. Então eu tenho pedido a Deus, né? O Espírito Santo pra me guiar no meu dia. Pra que eu consiga fazer as coisas, né? Pra que eu consiga organizar o meu tempo. Priorizar aquilo que é realmente importante. E administrar bem o meu tempo pra fazer aquilo que é importante. Acho que deu pra vocês entenderem. E quando eu peço isso, e eu tô atenta também, né? Tô, peço a Deus pra me fazer sensível. A voz dele, as coisas fluem melhor. Eu lembro que há um mês atrás, eu levantava e tipo assim, chegava 10, 11 horas da manhã. Eu não tinha feito praticamente nada. Hoje, por exemplo, eu já consegui fazer um monte de coisas. Eu levantei mais cedo que as crianças. Eu consegui fazer devocional, como eu falei pra vocês. Fiz isso tudo, isso daí. Eu juntei as bagunças todas da casa. Consegui colocar a roupa pra lavar. Dobrei, guardei roupa. Olhei as crianças. Fiz almoço. Eu fiz muita coisa. Tipo assim, pequenas coisas, mas foi muita coisa. E Deus, ele vai direcionar a gente. A partir do momento que a gente se dispõe a viver a vontade de Deus. E vai pedindo ele pra direcionar. Ele vai direcionando. Ele vai dando as ferramentas pra gente viver a vontade dele. E isso é em tudo, gente, na vida. Quando a gente se dispõe a viver a vontade de Deus. Ele vai nos dando as condições. Ele vai nos mostrando. Ele vai nos encaminhando. Mas pra isso a gente tem que fazer a nossa parte também. Ter uma vida de oração. Ter uma vida com Deus. Eu tava ouvindo na igreja ontem. O pastor falando que a pessoa que conhece Jesus. Que tem vida com Deus. Ela não consegue ficar sem orar. E é mesmo, gente. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais a gente lê Bíblia, mais a gente quer ler. Nos últimos tempos eu tava lendo só um capítulo da Bíblia por dia. Nos últimos dois, três dias eu tô lendo três e tô achando pouco. Porque tipo assim, a gente vai se empolgando. A gente quer conhecer. A gente quer saber. Então a gente automaticamente começa a fazer mais coisas. Então quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Quanto mais você lê Bíblia, mais você vai querer ler. E assim, quanto menos você faz também, menos você quer fazer, né? Porque aí a carne já vai tomando conta. E assim tudo, gente. Eu gosto bastante de falar aqui também sobre o assunto de abertura à vida, né? Que muita gente não concorda com a visão que eu passo. E por que eu insisto nesse assunto, gente? Porque eu creio que essa é a vontade de Deus pro ser humano. É viver totalmente na dependência de Deus. E quando nós nos dispomos a viver a vontade de Deus, Ele vai prover tudo aquilo que é necessário em qualquer área da nossa vida. Então eu vou parar de falar aqui, gente. Porque o quarto aqui tá quente. Eu vou sair daqui. Porque o Misael também tá suando. Porque ele não para quieto, como vocês puderam perceber. Ele tá suadinho. E eu também já tô suando. Vou lá pra fora. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa ali. Que daqui a pouco a Maria Eduarda tá chegando também. Aproveitando que eu vim aqui na cozinha pra guardar a carne que tava esfriando. Que é essa carne moída aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ali, nessas vasilhas de manteiga, tá a feijoada, né? Que eu fiz. Aí eu dividi nas vasilhas. Geralmente vai duas dessas daí por dia. Ali tem molho de tomate. Tem a carne. Ali eu separei as outras carnes. O Marcos comprou o bife de porco. E também uma costelinha. E lá atrás tem um frango já limpo. Aí aqui também tem mandioca. E aqui na porta eu vou colocando as asas dos frangos que o Marcos vai comprando. Aí eu separo as asas porque eu não gosto dela cozida. Aí eu deixo pra assar. A gente acende a churrasqueira. A assada fica bem melhor. E quando tem uma quantidade boa eu vou lá e descongelo. E a gente assa. E a gente assa. Gente, hoje já é sexta-feira. Agora já são quase cinco e meia. Eu não gravei nada hoje, gente. Porque a parte da manhã aqui foi bem corrida. E a parte da tarde também. De manhã, né? Eu fiz algumas coisas que eu tinha pra fazer. Essas das crianças acordarem. Lavei meu cabelo. Apesar que nem tá aparecendo mais. Mas eu fui lá no Eldorado. Pra comprar alguns retalhos, né? Pra gente começar a fazer os exercícios na máquina. A Inoca tava vindo embora por coincidência. Eu sentei assim, né? Passei na rolita lá no ônibus. Sentei. Aí eu vi alguém me cutucando assim. Quando eu fui ver, era meu pai. Tava dentro do ônibus. Que ele tava vindo pra cá. Pra trazer algumas coisas que a minha mãe me deu. E eu consegui comprar os tecidos. E comprei algumas outras coisas também. Pra gente iniciar, né? E como eu falei pra vocês no vídeo que eu mostrei a máquina. Nós vamos fazendo aos poucos, né? Conforme a gente for conseguindo fazer. Eu trouxe um pouco mais de tecidos. Porque eu não quero ter que voltar lá tão cedo. Porque pra sair com criança é complicado, gente. Porque o miséu tá bem pesadinho. Então eu tava comendo um lado o braço com a sacola no outro. E com a mochila, né? Que eu levei pra ele nas costas. Já pedindo a misericórdia. Então eu já trouxe algumas coisas até, assim, pensando mais a longo prazo. Pra não ter que voltar lá tão cedo. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro os tecidos que eu comprei pra fazer roupa mesmo. Porque os outros que eu comprei foi, assim, retalhos. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Peguei esse tecido aqui, ó. Que é uma viscose. Eu não entendo de tecido, gente. Mas esse aqui eu sei que é uma viscose. Porque o moço lá falou que era, né? Que eu falei pra ele que eu queria um tecido com... Um caimento melhor pra vestido. Aí ele foi e me indicou essa viscose aqui. O problema desse tecido, gente, é que ele é transparente, ó. Então eu tava pensando lá. Porque eu demorei um pouco mais lá. Mas já pensando já no que eu iria trazer. Aí eu pensei, né? Em trazer mesmo assim. E colocar um forro, né? Apesar que é uma coisa mais avançada, né? Então eu vou deixar mais lá pra frente. Mas aí eu trouxe ele. Trouxe dois metros. Não sei se dá pra fazer um vestido pra mim, né? Por exemplo. Mas nós vamos usar aqui pra fazer um vestido. Seja pra mim ou pra Maria Eduarda. Aí eu já sonhando ela, né, gente? Mas aí eu peguei dois metros dessa viscose aqui. Eu espero, gente, que eu ache viscoses que não sejam transparentes. Né? Porque essa daqui ela é bem transparente. Né? Mas lá onde que eu fui, né? Que aqui em Contagem tem menos opção. Então, que eu saiba, ali é a única loja de tecido que tem. Onde que eu fui ali na João César. Então a opção que eu tinha foi lá que eu comprei. Aí eu comprei esse aqui. E peguei aqui um forro também pra colocar. Não lembro o nome. Não sei se esse aqui é malha. Não lembro. Mas esse aqui que é o forro que eu comprei, ó. Eu perguntei pra ela o que que daria pra colocar, né? Como forro. Aí ela falou que isso daqui dava. Aí eu trouxe no cor de pele. Que ela falou que dá pra usar em qualquer tecido. E eu trouxe uma viscose também. Dessa mesma aqui, dessa rosa. Eu trouxe uma preta. Só que ela também é transparente. Trouxe dois metros também. Só que aí pra essa eu trouxe um forro preto. Que eu achei melhor, gente, do que colocar um forro cor de pele, né? Aí de tecido que eu trouxe foram esses aqui. O restante aqui é retalho. Quando eu falo retalho, eu coloco entre aspas. É porque não é aquele retalho igual eu imaginava, né? Lá são pedaços de tecido. Eu acho que vai sobrando. Eles colocam lá. Aí eles vendem mais barato. Pelo menos pelo que eu pude observar lá. Eu acho que é. Aí eles vendem esse aqui. Não é na metragem igual ao tecido. Eles vendem isso aqui por quilo. A malha também, né? O forro eu comprei por quilo. Achei até bem carinho. Mas aí eu comprei aqui pra gente fazer os exercícios. Dá pra fazer roupa também, né? Mas a princípio a gente vai começar fazendo os treinos lá na máquina. Pra gente ficar craque. Aí eu trouxe esse pedaço de tecido aqui. Olhando o tamanho dele, gente. Eu acho que deve ter um metro e meio. Mais ou menos. Se for pegar com base no outro, né? Que eu sei a metragem. Deve ter um metro e meio. Dois metros no máximo. Esse aqui é um tecido mais encorpado. Até onde eu sei. Eu acho que vai ser mais fácil de costurar. Porque a gente pega uma coisa muito fininha. A princípio. Quero começar assim do mais fácil. E ir avançando aos poucos. Pra não desistir no meio do caminho. Porque a costura, pelo menos do que eu já pude estudar. Um tempo atrás. É um pouquinho complexo. Né? Muita coisinha. Se a gente for olhar assim a longo prazo. A gente acaba desistindo. A longo prazo que eu digo assim. Pra ver o tanto de detalhe que é. Aí eu trouxe esse daqui também, ó. Aqui também deve ter um metro e meio também. De tecido. Eu trouxe ele branco. Propositalmente. Aí a ideia é usar uma linha de uma outra cor. Né? Pra fazer teste. Pra ver o que eu tô fazendo. Esse aqui já é um... É uma viscose também, ó. Só que ela é estampada. Esse aqui tava lá no meio dos retalhos. Aí eu pedi ele alguma coisa que desse pra fazer um vestido. Aí ele achou esse pedaço aqui lá. Porque ele falou assim que era melhor eu pegar a parte dos retalhos. Porque se eu errasse, por exemplo, no corte. Não seria, né? Um desperdício. Ou um prejuízo, no caso. Foi essa palavra que ele usou tão grande. Esse aqui eu já trouxe pensando em tentar fazer depois, né? Que a gente vai começar a pegar as roupas pra fazer. Dá até pra fazer shortinho pro... Pro Miguel, ó. Pro Miguel, pro Matheus. Que ele é um tecido verde, ó. Mais grosso também, ó. Aí ele aqui. Não é muito grande não, mas dá pra fazer short, gente, ó. Aí peguei aqui por último. Não, tem mais um aqui. Eu trouxe esse daqui. Que ele parece que é o mesmo tecido do... Daquele azul marinho, só que preto. E trouxe esse daqui também, que é mais grossinho. Foi ele que me indicou lá. Pra quem tá iniciando. Aí ele passou esse daqui. Aí de tecido foi isso aqui que eu comprei. Aí pra gente iniciar aqui. Eu peguei uma linha dessa grande aqui. Branca. Peguei... Eita, o negócio já caiu. Peguei uma preta. Comprei uma tesoura. Eu até tenho uma aqui em casa, né? Da outra vez que eu comprei. Mas já pegaram ela aqui pra... Pra cortar tudo. Então eu quero deixar uma só pra cortar tecido, né? Se bem que tá precisando de... Sei lá, passar um óleo nela. Ela tá meio agarrando. Mas eles falaram que essa tesoura é boa, né? Vamos ver. É da... Da mundial. Aí aqui eu peguei um pedaço de elástico. Dois metros de elástico, né? Se eu vou fazer o short. Aí a gente vai treinando também, né? Com o elástico. Até pensei em trazer mais. Mas eu precisava de dar uma economizada. E... É... Pra ver também o que realmente eu vou usar. Eu vou comprando conforme a necessidade. Conforme o dinheiro entra. Aí eu peguei aqui. Não tá todas aqui. Mas o Marcos já pegou duas também. Porque ele empolgou ali. E encheu as bobinas, né? E já aprendeu a passar já a linha na máquina. Ele já colocou lá. Então tem uma lá na máquina. E uma linha na bobina. Que é azul. As linhas. Aí eu trouxe uma verde. Pra combinar com o tecido. Que eu tô vendo que ali agora não vai combinar, né? Mas enfim. E trouxe aqui duas linhas, ó. Dessa rosa. Pra... Na hora que eu vou fazer o vestido. E por último aqui, ó. Trouxe mais algumas coisinhas miudinhas. Eu peguei... Eu peguei... Que eu sei que usa, né? É alfinete. Esse aqui é alfinete de marcar, né? A costura. Comprei agulhas pra máquina. Porque na máquina vem, mas não vem todas as numerações. Aí eu comprei uma 11... É 11? 11, 14, 16. E o Marcos acabou de chegar. Ele foi buscar o Matheus na escola. Peguei esse negócio aqui. Que eu esqueci o nome. Acho que é desmanchador de costura. Comprei um giz. Pra roupa. E aqui eu comprei... É... Alfinete de segurança. Eu acho que chama esse negócio aqui. E comprei botão. 10 botão preto. Pra quando eu vou fazer o vestido. Que eu pretendo fazer com uma abertura aqui. Vamos ver se vai dar certo. Com esse tecido que eu tô achando é bem mole. Né? Mas vamos ver. Aí eu comprei desse preto. Igual ele, só que rosa. Aqui. Ele rosa. Então essas aqui foram as coisas que eu comprei. Eu vou ver se eu consigo. Ainda hoje já pedi o Marcos pra me ajudar a fazer os desenhos. Não nos tecidos. Pra começar já a treinar. Né? Pra ver se eu consigo já começar a fazer a costura certinha. Fazer ela em zigue-zague. E começar a fazer os exercícios aí. Que eu tô empolgada pra aprender, gente. Domingo, gente. Agora já são 11h05. É... Eu tava aqui fazendo o Misael dormir. E aproveitando pra ver um vídeo, né? De... De costura, né? Pra iniciante. Tava vendo esse daqui, ó. Que é falando sobre os materiais básicos pra iniciar. Antes eu vi também... É... Os exercícios, né? Iniciais que eu tenho que até parar pra poder... Começar a cortar os tecidos pra... Pra fazer os exercícios. É... Mas eu vou aproveitando esses tempinhos aí. Que eu tenho pra poder ver uma coisinha ou outra. Porque aí depois eu já consigo colocar em prática. Se eu for esperar as crianças dormirem. Pra eu fazer todas as coisas eu não consigo fazer no período que elas tá dormindo, né? Porque não é tanto tempo assim. A Maria Eduarda tá limpando a casa. Nós estamos limpando hoje, no domingo. Porque amanhã é início de semana. É mais corrida. As crianças já vão pra escola. E a casa tá suja também. Então estamos limpando hoje. Coloquei o Matheus pra ir lavando as vazias. E eu vou começar a ajeitar o almoço agora. Porque o Misael dormiu. E o Marcos tá com o Miguel lá na mãe dele. E eu queria aproveitar pra dar uma... Uma... Uma ressalva. É aqui... A respeito do vídeo de ontem. Que eu postei ontem, né? Na verdade. Que até que eu tava falando lá, né? Na hora que eu tava mostrando o Miguel fazendo o pão comigo. Que eu falei que isso que era homeschooling. E algumas pessoas entenderam que era só a questão de colocar a criança pra ajudar. Mas não é só isso. É isso também. Mas não é só isso, gente. Vocês observaram que lá conforme eu tava contando as colheres de açúcar, as colheres de óleo. O Miguel foi contando junto comigo. Nisso ele já vai aprendendo a contar também, gente. O homeschooling, né? O ensino domiciliar é isso daí. A gente vai ensinando a criança muitas das vezes conforme a gente vai vivendo. Às vezes não é só parar pra fazer uma atividade escolar, digamos assim. Parar pra fazer alguma atividade. É no dia a dia. Você vai mostrar. Você vai contar alguma coisa. Você coloca a criança pra contar junto com você. Você tá ali mexendo com um lápis de couro, uma caneta. Alguma coisa. Você vai perguntar. O que é isso daqui? Que cor é essa? Isso tudo, gente, é o homeschooling. Muitas vezes a gente acha que a gente só precisa de parar, né? Pra ensinar a criança alguma coisa, né? Com algum exercício. Mas no dia a dia você vai ensinando. Você, às vezes, tá ali catando feijão. Pergunta. Olha, o que é isso aqui? No caso do Miguel que tá aprendendo as coisas agora. Isso aqui é feijão. Isso aqui é carne. Vai mostrando o nome das coisas. Vai mostrando o nome das cores. Isso aí tudo, gente. Na vivência do dia a dia. Olha, isso aqui você faz desse jeito aqui. Isso aqui você não faz assim não. Porque desse jeito não dá certo. E é assim que a gente vai ensinando, gente. Não é só colocar a criança pra fazer alguma coisa. Porque eles têm aquele interesse de fazer as coisas junto com a gente. Mas conforme eles estão fazendo junto com a gente, a gente vai dando nome às coisas. Olha, essa colher aqui. Olha a colher de pau. Essa daqui é uma colher de silicone. Isso tudo, gente, parece que é coisa boba, mas que faz toda a diferença, né? E fora também, gente, uma das coisas que é de extrema importância é você ler pro seu filho, né? Porque você tá enchendo a cabecinha dele de coisas. E vocês podem observar também que é uma das coisas que eu aprendi no curso. Que a criança, quando você começa a ler um livro pra ela, principalmente nessa idade do Miguel, ele quer que repete a história várias vezes, né? Essa é a fase da repetição. Que eles aprendem por repetição. Então, é muito importante ler um livrinho, né? Claro que pra idade deles, que é bem importante também. E se ele pedir, mãe, mãe, lê de novo, mãe, lê de novo. Vai lendo, que é assim que ele vai aprendendo. E é assim que vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. É só uma ressalva que eu queria fazer aqui. Aí, conforme vocês que têm criança, independente da idade, vai ensinando no dia a dia. Se for uma criança que é maior, por exemplo. Foi, Maria Eduarda. Obrigada. Ela tá olhando aqui pra mim. Se for uma criança que é maior, coloca ela pra poder fazer alguma coisa de casa e vai ensinando, gente. Porque, de repente, isso pode até ser o ofício dela lá na frente. A Maria Eduarda, por exemplo, ela tá aqui, ó. Varrendo o chão. Aí, por exemplo, vamos supor que ela tá varrendo ali de um jeito que não é pra ser varrido. Que é um jeito mais difícil. Eu vou lá e ensino ela um jeito mais fácil pra ela poder conseguir ganhar tempo. Porque talvez essa não vai ser a profissão dela, né? Por exemplo, uma doméstica. Mas ela vai ter casa um dia, não vai precisar de limpar. Então, são coisas que a gente vai ensinando a criança a fazer. Igual, por exemplo, Matheus. O Marcos, de vez em quando, fica mexendo com os negócios de madeira. Mexendo com os negócios dos vídeos dele. Que ele pode ensinar. Pode ensinar a criança a editar um vídeo. Pode ensinar a criança a fazer uma edição de uma foto, de alguma coisa. Porque isso tudo lá na frente serve, gente. Agora, deixa eu parar de falar aqui. Que eu vou ali fazer a comida. Porque já tá quase na hora do almoço, né? Porque na hora que der a hora do Marcos comer e dele dormir, ele já meio que arruma um desespero. Então, deixa eu ir lá fazer pra não atrasar. Gente, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês o meu presente de aniversário adiantado. Olha só o barulho, ó. E o engraçado, gente, é que uma semana antes, o Marcos tava me falando a respeito de comprar um, né? Que ele falou assim, ah, você acha que era interessante ter? Que não sei o quê. Aí a gente tava falando, né? A respeito disso uma semana. Quando foi na outra, eu ganhei de presente, né? Que foi nessa, no caso. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu presente. Gente, olha só o que eu ganhei. Ganhei uma fritadeira elétrica. Eu sei que é a Air Fryer. Acho que é assim que fala. Mas como eu sempre me enrolo, eu prefiro falar fritadeira. Ganhei, gente, essa daqui, ó, da Mundial. De 5 litros pra uma família grande. E eu gostei demais, gente. Porque ela é grande, né? Então, dá pra fazer pra família toda. Aqui em casa, porque o pessoal aqui de casa come bastante, né? Então, eu já tô fazendo aqui o processo de cura dela, né? Tá quase acabando, inclusive. Tá na metade. Aí eu vou fazer a cura, né? Deixar ela esfriar aqui. Depois pra lavar. E nós vamos estrear ela com batata. Eu ia estrear ela com asinha. Mas eu tenho um pouco de frango que eu fiz. Aí nós vamos comer agora o frango, né? E eu vou fazer a batata aqui. E depois eu faço a asinha aqui. Porque como eu falei pra vocês, né? Que eu vou juntando lá. Porque eu não gosto de fazer a asinha cozida. Eu prefiro ela assada. Ou frita, né? Mas assada é mais saudável do que frita. Aí agora dá pra gente fazer. Porque aqui não vai óleo, né? Então, não vou precisar de ficar acendendo agora a churrasqueira. Só pra fazer uma asinha de frango. Então, eu tô bem feliz com o meu presente. E aí, eu tô bem feliz com o meu presente. E aí, eu tô bem feliz com o meu presente. E aí, eu tô bem feliz com a churrasqueira. E aí, eu tô bem feliz com o meu presente. E aí, eu tô bem feliz com o meu presente. . . . . .